Fala rapaziada do Basquete Talk, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, no nosso podcast. Meu nome é Cair Ramalho, eu tô com o meu parceirácio, Ambaransky, pra mais um vídeo, rapaziada. Hoje a gente vai fazer, voltar na verdade, com o quadro que a gente se amarra muito em fazer. Na sexta-feira passada a gente voltou com os quadros de comparações, comparando jogadores, as suas carreiras, e decidindo qual jogador você escolheria pra sua franquia. Se você não viu, tem aí Vince Carter e C-Mac, e outras, muitas comparações que a gente já fez. E sexta-feira a gente vai ter outras comparações pra fazer, talvez com novidades aí no quadro, vamos ver. Já falei contigo. E a gente vai voltar também agora com outro quadro que a gente se amarra em fazer, que é o Redraftando as Classes. A gente vai redraftar, draftar novamente as classes, algumas classes da NBA. Já tem alguns vídeos aí sobre isso, a gente já draftou algumas classes aí de novo. E hoje a gente vai draftar as classes, a classe de 2009. Imagina que a gente vai estar fazendo o papel dos scouts aqui desses times, voltando no tempo, atendo na máquina do tempo, voltando pra 2009. Voltando pra 2009, pensando que a gente já sabe o que vai acontecer no futuro, quais seriam as piques adequadas aí, né, pra de fato os times que já soubessem tudo o que ia acontecer. É uma classe aí que já conta com Blake Griffin, Stephen Curry, James Shardin, o que a gente tem hoje de... a cara da liga, né? Com certeza. Então, assim, vamos draftar esses caras novamente, já sabendo o futuro deles, deixando nos comentários qual é a tua opinião, quem você draftaria, qual seria o seu Redraft de 2009, qual seria a sua lista, deixa o seu like que é muito importante pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações pra receber os vídeos assim que eles droparem no canal. No mais, segue a gente no Instagram também, arroba Basquete Talks, conteúdo diário de basquete da mais alta qualidade. Beleza? Fechou? Bora. Vamos pro draft. Vamos voltar no tempo. Estamos agora em 2009. Tu chegou a ver o draft desse ano? Não. Eu tinha 11 anos de idade. Eu também era moleque. Tinha acabado de começar a torcer pro Celtics, porque foi campeão em 2008. Então, não fazia a mínima ideia do que tava acontecendo. Eu já jogava basquete, mas eu não assistia muito NBA. É, até então a gente não tinha nem tantas transmissões, né? De poucos jogos, imagina draft. É? Então, realmente... Fazia a mínima ideia. Não. Fui começar a entender em 2011. Sim. Com a saída do LeBron pro Miami, e aí ter uma noção de NBA, começar a assistir. Daí eu não parei mais. Daí eu não parei mais. Vamos voltar. Rapaziada, naquela época... Naquela época... Deixa eu puxar aqui até, na verdade, como, né? Quais foram, de fato, as piques que aconteceram, pra gente ter uma noção e a gente mudar, né? Conforme o nosso pensamento. Bom, naquele ano, rapaziada, quem tinha a primeira escolha era o Los Angeles Clippers. Correto. Que acabou draftando, óbvio, foi uma ótima escolha. É óbvio que rendeu frutos pro Clippers, fez um time competitivo. Fez uma geração do Clippers. Fez uma geração do Clippers. Talvez o melhor time da história do Clippers tenha sido esse. O Lobby City era pícamo. Que foi o Blake Griffin, né, rapaziada? O Blake Griffin era tido como o melhor jogador do universitário da época. Saiu de Oklahoma... Saiu de University of Oklahoma mesmo, a faculdade aí do Trae Young, né? Um jogador mega, ultra, fucking atlético. Mas possível, né? Sensacional. Era post, a cada 5, 10 lances tinha um post. Era um jogador que, além de todo esse atletismo, botava a bola no chão, tinha um pouquinho de renda, jogava bem de costas, tinha visão de jogo. Era um cara que, se a gente parar pra pensar, se caísse num time diferente, poderia até ter anel hoje. Sim. O Blake Griffin é um cara que a gente... Daí quando ele parar de jogar, a gente vai olhar pra trás, pra carreira dele e falar, caralho, esse cara... Não, eu acho que aquele Clippers ali tinha plena capacidade de pegar Finals. Não foi por, sei lá... Tinha os Spurs na frente. Falta de experiência também, por conta da idade dos jogadores. Tinha o Blake Griffin muito novo, o Daniel Jordan muito novo, beleza, o Chris Poe ali já no auge. No auge, né? Não tava conseguindo levar o time. Mas, pô, essa geração do Clippers, acho que foi o que botou o time no mapa. Com certeza. Com os torcedores do time. Principalmente torcedores de 2010, assim, começaram a ver... Começou a acompanhar a NBA. Por conta do Blake, né? O Blake foi uma primeira escolha justa. Foi uma escolha justa. Mas não foi o melhor cara da classe. Não. Melhor cara da classe, que rendeu os melhores frutos, que foi duas vezes MVP, que foi três vezes campeão da NBA, que revolucionou o basquete, rapaziada, a primeira pick desse ano deveria ser Stephen Curry out of Davidson College. O Curry aí, que foi a sétima escolha desse draft, caiu, acho que não, pela demanda também dos outros times, ele que teve... tinha história também de lesões já no tornozelo, ele saindo do college, mas, pô, é claro que você não teria como errar com... sabendo que o Curry... Futuramente, né? 5, 10 anos mais tarde ia ser o MVP no anime da liga. Era um jogador que... muito se perguntava se ele se jogaria de 1 ou de 2 no rim profissional. Era um jogador que estava ali entre os seus 1,88, 1,90. Não sabia se... ele era um jogador franzino, não era muito forte, não era muito rápido. E uma liga ainda que, tipo, priorizava pivôs... Ou ala pivôs, alas, enfim, principalmente alas. Não se olhava com aquele olhar de brilhantismo com um moleque, assim, pequeno, magro, que só chuta. E assim, é um cara que... todo mundo sabia do potencial que ele tinha, principalmente de arremesso. Todo mundo sabia. A história do pai dele na liga, o Dale Curry, foi um dos melhores arremessadores da história do Charlotte Hornets. Tem até vídeo do que é molequinho no treino, tacando bola com o pai dele, né? Então, muito se sabia que ele tinha um room pra crescimento. Mas por conta de não saber como ele jogaria, né? Se jogaria de um, se jogaria de dois. Se o jogo dele conseguiria... Fazer essa transição pra liga. Transição pra liga. Então, ele acabou caindo na sétima escolha. Mas a gente sabe tudo que aconteceu, a gente sabe o tipo de jogador que ele se tornou. A gente sabe que ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Então, o Stephen Curry iria aqui pro Los Angeles Clippers na primeira posição, que contava com pouca ajuda, né? Steve Blake, pra quem pegou essa época, porradeiro, Marcus Camby, Baron Davis tava por lá, Drew Gooden, Eric Gordon, o DeAndre Jordan também muito novo, Chris Kamen. Cara, um time muito abaixo do que... Claro, de novo, o Clippers só foi realmente aparecer nessa geração Chris Paul, Blake Griffin. Com certeza. Então, aqui, claro que o Curry ia ter espaço... Ia estar sozinho, né? Pra poder criar. Mas com esse elenco em volta dele, acho que não ia longe, não. E, assim, é óbvio que o Clippers ia se moldar de forma diferente, né? Tendo como o Curry o seu principal jogador, né? Provavelmente, Chris Paul não iria pro Clippers, né? Não seria esse o lugar do Chris Paul, já que ele é um armador também. E o Curry jogaria na posição 1 lá no Clippers, né? Então, seria interessante ver como que o Clippers ia se moldar em volta do Curry. Qual seria a ajuda que chegaria em volta do Curry, né? Imaginando que não teria Blake Griffin e nem Chris Paul, né? Arruma shooters e... Talvez um ala foda, né? Sim. Seria um Clippers diferente, ia ser bacana. Vamos pro segundo pick, rapaziada. Esse aí é engraçado, né? No segundo pick, quem tinha a escolha era o Memphis Grizzlies, né? E eles acabaram escolhendo Hashim Tabitz, de Connecticut, né? Mas, na verdade, nasceu aí na Tanzânia. Jogador aí de... Acho que era o jogador mais alto do draft, né? Já dá pra dizer que é Bush, né? Porque eu tenho certeza que 90% da rapaziada, 95%, nem lembra do cara desse. Ele é um jogador 7'3", 7'3 é 2 metros e 17, se eu não me engano. Caraca, quem tem de alto não tem de bola. É, com certeza. Pra não ter se feito na liga. Jogou na faculdade de Connecticut, até seu junior year, né? Até seu terceiro ano de faculdade. Foi draftado na segunda escolha pelo Memphis Grizzlies, porém, a gente sabe que tem um jogador que caiu logo abaixo dessa pick de Arizona State, que estava no seu segundo ano, no seu sophomore year. Que nem tinha cultivado a famosa barba, que é o famoso James Harden, rapaziada. Sim, ele estava nessa classe. Sim, ele caiu na terceira posição. E o Memphis Grizzlies deveria ter ido atrás, deveria ter pego James Harden. A gente não tem nem o que falar, né? James Harden é um dos melhores scorers que a gente já viu, principalmente da nossa geração agora, 2000 e... Não da nossa geração, né? Porque a gente é de 90, mas da geração de 2010 a 2020, é um dos melhores scorers que a gente viu. Revolucionou o step back. O Rennel é um jogador absurdo, canhoto. Se mostrou, além de toda essa questão de scorers, ser um ótimo armador. Esse é um jogador que joga muito bem no pick and roll, acha o pivô entrando, acha o lado oposto. É um jogador que tem uma visão de jogo absurda e seria interessante ver ele aí no Grizzlies, que depois a gente viu, nos próprios anos, entre 2010 e 2020, contar com o time aí de Mike Conley, Zach Randolph, Margazol, Rudy Gay. Você imagina o James Harden aí. Esse time pegou playoffs, tá? Chegou a brigar, não foi longe, claro. Mas se a gente tivesse um Harden aí que, pô, cresceu, mostrou o cara que é hoje. Ele que ficaria provavelmente no lugar aí do Tony Allen, né? Que era esse shooting guard aí no lugar. E a gente viu o Harden, né? Que beleza, ele foi terceira pick indo pra Oklahoma. Não foi história até sair de lá, ter ido pro Houston e realmente conseguir essa evolução. Ele que foi sexto homem lá, mais tarde MVP. Hoje três vezes scoring champion, três vezes sextinha da liga. Então, ele já tendo essa oportunidade de ir pro Memphis e ser o cara da franquia, pô, imagina o que ia ser o Harden já desde o início. Óbvio, ia ser. Porque ele ficou na sombra do Duran e do Ashbrook por um tempo. Até ele se achar em Houston, né? Então, seria outra... Outro multiverso, outra história. Outra viagem. A gente via... Deixa eu ver aqui, ó. O time... Quem tava lá em Memphis. Na época, já tinha o Mike Conley, já tinha o Margazol. O Margazol que foi trocado pelo Paulo Gasol do Lakers. Então, já o Rudy Gay, muito novo. O O.J. Mayo. Alan Iverson, por um acaso, tava perdido por lá. Olha que timezinho maneiro, hein? Maneiro, maneiro. É, o Memphis ia sair legal, hein? Daryl Arthur, Demar Carroll. Demar Carroll que foi nesse draft também, que a gente tá falando do draft de 2009. Deve ter ido pro Memphis aí. Vamos falar do pick 3, rapaziada. O pick 3 era do Oklahoma City Thunder. É, o Oklahoma que já tinha aí o Kevin Durant. Não sei se... E já tinha o Westbrook no... Draft anterior. Draft anterior. Se eu não me engano, o Kevin Durant foi em 2007. No ano seguinte foi o Westbrook. E esse ano... Viria... Blake Griffin, rapaziada. Tava... Imagina. Tava em casa. Ele tava do lado. Era só sair e buscar, né? É óbvio que eles foram atrás do James Harden. Fizeram muito bem, sem dúvida alguma. Foi um ótimo pick. Uma pena que deixaram ele sair, né? A James Harden procurou novos ares aí. Mas eu acho que isso não aconteceria com o Blake Griffin, não, hein, cara? O Blake Griffin é um jogador que foi pro Clippers. Ficou lá o tempo todo. A gente sabe que o Chris Paul sempre foi o jogador protagonista daquela equipe. Mas ele ficava bem ali de co-star, né? É um jogador que ia entrar junto com o Durant e o Westbrook. Ia deixar o time mais atlético ainda, né? Você imagina um Big 3 aí no prime de jogadores jovens, né? De Westbrook, Kevin Durant e Blake Griffin. O que o Oklahoma não poderia ter feito? Onde o Oklahoma não poderia ter chegado? É óbvio. Talvez em lugar nenhum. Porque a gente sabe que estrela na mão do OKC... Deu ruim, né? Simplesmente não... É, tinha o Westbrook, James Harden e Durant. A gente sabe que o Joe Harden não era tão usado pelo OKC como a gente acha que deveria, né? Tanto que quem começava era o Cefaloxa, né? Mas... Era praticamente o cara de defesa. O Harden, na época, não era lembrado... Nunca foi lembrado por defesa. Mas ele saiu do banco como o sexto homem pra meter bola. Pra meter bola, exatamente. E assim... Ia ser muito maneiro, né? Você ter ali um... Pô, mano, ia ser... Um Big 3 ali de... Ia ser show de highlight a noite toda. A noite toda. Porque o Westbrook é um dos armadores mais explosivos da história da liga. KD é um scoring... É um bucket em pessoa. Walking bucket, é. O cara é fazer ponto o dia todo. E o Blake que também... É quase isso também, é. Tinha joelho e... A gente pega as médias do Blake. Eu acho que o Blake já teve média de 25 pontos por jogo. Beirou aí. 24... Melhor... Melhor foi 24 pontos em 2013 e 2014. É, cara. Mas ainda assim, pô. Por exemplo, o rookie year dele... Tudo bem, ele não jogou porque teve a lesão no joelho. Mas indo aí pro sophomore year, seria 22 pontos e 12 rebotes. No seu segundo ano de liga, é. Na teoria, seria o primeiro. É. Que ficou de fora. Não, é. Eu acho que seria muito maneiro. E ainda mais ele que jogou em Oklahoma. É... No University of Oklahoma, dois anos lá. Ficar lá, sabe? Tipo assim, seria um jogador que já tava na cidade. Que já era uma estrela da cidade. Né? A torcida já estaria hypada com ele. Acostumada com ele. Cara, a gente já ia ter um Serge Ibaka no time. O Jeff Green. Então, pô. Ia ser um time que... Da mesma forma que... Talvez o time mais atlético da NBA. Possivelmente. Com o Jeff Green no prime. Com o Ibaka no prime. Que time é esse, cara? Imaginando que no ano seguinte a gente ia ter um hit de LeBron Wade. Não sei se... Ia bater de frente. Mas era também possivelmente uma equipe que chegaria na final também. Já nesse início dos anos de 2010. Sim. Como foi o caso do Thunder original. Sim, sim, sim. Indo pra posição 4. Indo pra posição 4. A gente tem o pick do Sacramento Kings. Que, enfim, foi atrás do Tyreek Evans. Tyreek Evans, jogador de Memphis. Que saiu no seu primeiro ano mesmo de faculdade. No seu freshman year. Foi um one and done. Na época ali. E, na nossa opinião, na minha e do Ian, a gente não escolheria o Tyreek Evans ainda. Nope. Na nossa opinião, o melhor jogador que ainda estava disponível. Que teria um futuro mais promissor. E que serviria pro Sacramento Kings. Seria o Demar DeRose, rapaziada. Vindo de USC. Acabou sendo a nona escolha do draft pelo Toronto Raptors, claro. Ele que também foi uma das caras da franquia. Fez história, é. Então, de novo, né, mano? DeRose é aquele guardo atlético. Tudo bem que ele tem a alimentação por conta do perímetro, que não é a preferência no jogo dele. Mas é mid-range, porra. Mid-range, infiltração. Ele joga também jogando no post ali embaixo. Porra. É surreal. É um cara que vai te garantir os 20 pontinhos toda noite. Ele me lembrava um estilo do Kobe, sabe, mano? De jogar... O ídolo dele. O Kobe é o ídolo dele. Ele lembrava o estilo do Kobe de dar aquele driblezinho pra dentro, chutinho de média. Giro com o pé. É, muito jogo de perna. É um jogador muito agressivo. Tem um basquete inteligente. Por mais que seja também um cara de muita explosão, ele sabe o que tá fazendo ali. Sim, óbvio. E ele seria um jogador que, assim, não teria ajuda nenhuma, tá? No momento. E a gente sabe que o futuro dele ia ser muito ruim. Principalmente ele no Sacramento. Porque a gente sabe que o Sacramento, desde esse déficit de 2009 até hoje, não conseguiu criar nenhum time competitivo. Pô, esquece, mas a gente viu o time daquela época, que acabou terminando a temporada aí com 25 vitórias e 57 derrotas. E a gente viu, claro, de nomes, assim, mais famosos. Famosos. Spencer Hawks. Spencer Hawks. Trauma no Filadela. Paul Landry. Omri Caspi. Francisco Garcia. Já ia forçar muito. Gary Temple. E fica por isso. Todas as pessoas que você falou, eu conheço. Mas é foda. É um time fraco demais. Eu acho que tem uma geração de gente que acompanha hoje e fala, mano, o que é o Sacramento Kings, né? Em primeiro lugar. O Sacramento Kings legal era aquele do início dos anos 2000. Esse aí vale a pena ver highlight. Mike Bibi, Pejastriakovich, Vlad Diva. Esse vale a pena ver highlight. Esse vale a pena ver highlight. Mas a gente escolheria o The Rosen. Não teria muita ajuda. É óbvio que o The Rosen lá não seria algo que mudaria o futuro do Sacramento. Mas comparado ao Tariq Evans, que a gente sabe que teve problemas na liga, que chegou a ser banido um ano da liga. Por mais que seja um jogador muito, muito, muito bom, a gente sabe que o Sacramento não pôde nem contar com ele, né? Então, e por outro lado, a gente sabe o quão o The Rosen é um jogador fiel, um jogador leal à franquia. A gente sabe o tanto tempo que ele dedicou da carreira dele ao Toronto Raptors. No ano que ele sai, eles acabam sendo campeões. Eu acho que é uma sacanagem isso. Esse cara merece um título, porque é um warrior, é um cara que trabalha, é um dog. Vamos ver se aí no Bulls vai ser capaz de liderar a equipe. Nem sei se liderar, né? Não sei de quem é o time. Não sei se é o Lavigne, que é a cabeça da parada. Ah, é o Lavigne. Eu vejo como o Lavigne. Chegou primeiro, né? Mas falando assim, do The Rosen. Ele chegou tímido na liga. Em 2009 e 2010, ele teve média aí beirando 9 pontos, mas já teve um crescimento para 17 e 18 na temporada seguinte. Então, era só questão de tempo até ele amadurecer e realmente virar, encontrar o tipo de jogo dele. Chegou talvez a ser top 5 o SG da liga em algum momento? Top 5? A gente tem que puxar essa lista, porque a gente tem que pensar que ele vem de uma geração Kobe Wade ainda. E depois? Aí que tá. E a Harden já em 2014 indo para o Houston, já era também bola pra caralho. Então, mas eu falei top 5. Falaram mais duas vagas aí. Será que em algum momento, de alguma temporada o The Rosen não chegou a ficar, foi o quinto melhor SG da liga? Dá pra acreditar, o Toronto chegou a pegar 1st, 2nd seed no leste. Sim. Então, e eles, né, sendo o responsável por liderar a equipe, com o Laurie. Dá pra botar ele no 5. Tá, dá sim. Eu gosto do The Mother Rosen. Vamos lá. Na quinta pique. Na quinta pique. Quinta e sexta, né, que acabaram originalmente indo pro Minnesota. É, exatamente. A quinta que seria do Washington, mas acabou indo pro Minnesota e a sexta é do Minnesota mesmo. Na vida real, eles escolheram dois armadores. Vamos tentar aglutinar aí, então, as duas piques. A quinta pique. O jogador que foi a quinta pique, a gente vai botar pra sexta. E a sexta, a sexta pique, que seria o jogador da sexta pique, a gente não vai botar lugar nenhum, porque a gente vai pegar um jogador que foi a décima sétima pique, que foi o Drew Holiday, que foi o Philadelphia 76ers. Pra gente, o quinto pique aqui na vida real foi o Rick Rubio, que pra gente vai ser a sexta pique, vai sair da quinta posição e vai entrar o Drew Holiday, que foi a décima sétima. Mano, o Drew Holiday, você não precisa nem te lembrar, mano, acabou de ser campeão, medalhista olímpico, é um dos principais armadores de defesa da liga, também já ex-all-star. E que tem uma história também belíssima, belíssima de superação da esposa, que teve tumor na cabeça, no cérebro, e que assim, porra, belíssimo jogador que te entrega aí toda noite, pelo menos 15-5-5, every night. O Drew Holiday é um jogador assim, que assim, ele tem um ótimo tamanho pra posição, é muito atlético, tem uma ótima visão de jogo, joga, parece que ele joga com uma calma, né, joga de forma inteligente, sabe a hora de pontuar, sabe a hora de passar a bola, ela defende o melhor jogador do time oposto, então assim, pra mim o Drew Holiday é uma peça muito valiosa, não deveria ter caído tão longe aí, assim como caiu na décima sétima posição, ele que é de UCLA, né. Mas, inclusive, não sei se foi só ele não, cara, acho que a família toda da Holiday saiu de UCLA, né, o Aaron Holiday agora que tá no Indiana, armadorzinho também, saiu de UCLA. Acho que eu não lembro do Justin Holiday, do Justin Holiday, o Aaron Holiday saiu, mas o Justin Holiday eu não lembro, mas talvez tenha saído também de UCLA, né. E a gente, assim, voltando pro time do Minnesota, cara, time tá meio horroroso, mas terminou a temporada aí com 15 vitórias, pelo amor de Deus, 2009-10, mas cadê o roster, sem roster aqui. Tá sem roster? Não, assim, eu acho que a questão toda é o seguinte, né, a gente ficou na mesma, inclusive são muitos armadores, né, nessa classe de 2009, a gente normalmente vê poucos armadores sendo draftados no início, assim, porque muita gente vai por tamanho, por atleticismo e tal. Ó, vamos lá, a gente já te contava com o Corey Brewer, tinha um Kevin Love também por lá, Darko Militich, Al Jefferson, então... Darko Militich é campeão do NBA, cara, respeito. Ó, um dos top, a gente tem esse vídeo, top busts da história do draft, ele tá por lá. Então, realmente, também não ia ser um time que estaria competindo por muito nos próximos anos. Não, sem dúvida alguma. Mas seriam os jogadores que iriam entregar, né, a gente falou do Drew Holiday, o Rubio, que foi draftado na quinta posição e a gente botou na sexta, pra mim, um dos melhores armadores que veio da Europa e foi pra NBA, tem uma visão de jogo apuradíssima, né, o próprio rookie season dele, o tanto de highlight que esse moleque botou na NBA, de passe, de passe de behind the back, passe embaixo da perna, ele dá vovinho, você lembra? Antes do Trey Ang, o Hulk Rubio fazia isso, não sei se você lembra. Debochadão. Debochado, cara. Foi muito cedo, né, pra NBA, era um jogador que já tava se desenvolvendo na Europa e com uma idade muito tenra, né, tipo, muito jovem, já era um jogador muito importante, jogando campeonato da Liga CB na Espanha, Euroliga, jogou no Barcelona. A lembrança do Rubio, assim, a primeira coisa que vem à mente foi final de Estados Unidos e Espanha em Pequim, que assim, pô, Estados Unidos só foi definir lá no último quarto, porque, claro, era um time com Ick Rube, Pau Gasol, Mar Gasol, Rude Fernandes, Sérgio Rodrigues, Sérgio Lu. Então, ali, a gente tinha um armador que, a minha visão, eu falava, mano, esse moleque parece um pouco do que eu via no Rondo, sabe, muito novo. Mas só que bem mais alto que o Rondo, né. Perfeitamente, e, claro, foi draftado aí em 2009, só foi jogar em 2011 e 12, ele continuou dois anos lá pela Espanha e já chegou na Liga entregando 10 pontinhos e 8 assistências. Olha isso. Então, porra, perfeito aí, com 21 anos. Surreal, né. É, eu acho que o Real não dá o valor pro Rubio que ele deveria. Não, olha quantos anos o Rubio tá na Liga, cara. É verdade. Olha quantos anos o Rubio tá na Liga. Já são 10 anos de Liga. Né, tá agora aí no Cleveland Cavaliers. A gente tinha falado isso, né, pra mim é um jogador que, que eu acharia legal no Celtics, cara. Também. Né? Poderia buscar, né. Mas tá aqui, tá do lado, né. Se os teus planos são outros aí pra próximo off-season. É, mas esses 5 milhões em vez de dar no Schroeder, eu acho que eu gostaria de dar no Rubio. Tipo assim, se eu tivesse um Rubio como backup guard, mano, esquece, esquece. Pota o Peyton Pee de titular. Não. Peyton Pee tá jogando muito, hein. 92 pontos aí no Pro-AM. Tá de saco. Mas Pro-AM, né. Não, não, mas eu nem, não. Porque eu tô falando da Summer League e a gente vai ser campeão. Vamos ganhar um título primeiro aqui, título do... Campeão da Summer League. E quem liga pra Summer League? Eu ligo, pô. Vai ser o único título que eu vou ganhar esse ano, vai ser o da Summer League, pô. Eu ligo. Tem que dar o seu valor. É óbvio, pô. Então, vamos lá. Pique 5 e Pique 6. Que, na vida real, foi o Rick Rubio no Pique 5. E o Johnny Flynn, cara, no Pique 6. Johnny Flynn, jogador aí de Syracuse. Armadorzinho também, que teve uma carreira, vamos dizer assim, curta na NBA, né. Acabou indo jogar na Europa depois. A gente botaria aí o quinto Pique sendo o Drew Holiday e o sexto Pique sendo o Rick Rubio, né. Ambos indo pro Minnesota Timberwolves. Vamos pra sétima Pique, que originalmente foi o Stephen Curry indo pro Golden State Warriors, né. A gente sabe que essa foi a melhor Pique do Draft, né. E botamos já o Curry em primeiro. Mas a gente tiraria o Curry e, na sétima posição, a gente botaria o Tyreek Evans. Que foi o calor do ano dessa classe. É, rapaziada. Foi com ele que... Não foi nem Blake, não foi nem Harden, nem Rubio, nem Curry, nem The Rosen. Foi o Tyreek Evans. Tipo, de novo, ele caiu em sacramento e teve todo o espaço pra poder fazer o que quiser e chegou aí metendo 20 pontos de média com 5 rebotes e 5 assistências. Ele era maneiro de assistir. Nossa, ele dava uns cross on break e deixava os caras ali no chinelo. Ele era maneiro de assistir. Não dá pra mentir o Tyreek Evans. Cara, aquele tamanho clássico pra jogar de 2, né. 1,93. Por aí, entre 93 e 95. Atlético. Mas é isso que tu falou. Ele era um jogador que, se eu não me engano, no high school, ele chegou a jogar de armador. Então, ele sabia jogar no pick and roll. Ele sabia ser o primarily ball handler. Seria o jogador que leva a bola aí pro ataque. Que normalmente tá com a bola na mão. Era um playmaker, né. Achava os teammates também. Mas tinha um senso de score maravilhoso, né. Era um jogador que, se ele não tivesse a cabeça que ele tinha, ele ia ser um cara muito foda, tá ligado? Infelizmente, pra ele, ele durou só 10 anos de liga. Já tá há dois anos, desde a última temporada dele, que foi com o Indiana Pacers. Então, a gente... Qual foi o que rolou com ele? Ele foi expulso da liga? Não teve uma parada dessa? Expulso? Era um bagulho de doping? Não sei, mano. Deixa eu ver. Teve um... Aqui, ó. Tyreek Evans. Não tenho certeza. É, o... Pô, o Tyreek Evans passou 5 temporadas com o Sacramento. 4 lá com o Pelicans. Uma com o Indiana, uma com o Memphis. Realmente durou só 10 aninhos de carreira. É, tá aqui que o Tyreek Evans foi... Dismissed from the league, né? Foi... Dispensado. Dispensado da liga por violar o programa antidrogas. Então, também tinha coisa de doping. E até então não voltou. Não sei se sabe se lá o cara também... Aqui, ó. Em 2019... Em 2019, ó. Tyreek Evans desqualificado da NBA por dois anos. Então, na teoria, ele voltaria esse ano. Poderia voltar esse ano. Poderia ter um comeback, né? Mas, assim, a gente não vê o cara na Summer League nem nada. Então, qual vai ser do futuro do... Tyreek Evans é um jogador legal, cara. Assim, dentro de quadra, era um jogador que eu gostava muito de assistir. Eu gostava muito de jogar com ele no 2K. Ele indo pro Golden State aí, que tinha o Mountain Ellis. Rajabel tava por lá. Nossa, eu lembro do Rajabel. Steven Jackson, Corey Maggetty, Anthony Morrow. Jay Rich. Jay Rich tava lá também. Corey Turief, Anthony Tolliver. Tipo assim, eu lembro desses caras. Também. E teve aquele comeback. Comeback não, né? Teve um duelo de playoffs. First seed contra eighth seed. Acho que foi Dallas e Golden State que esse time do Golden State conseguiu superar os caras. E chegar nos playoffs, né? Não, acho... Ir pra próxima fase dos playoffs. Ah, ir pro segundo round? É. Foi por causa de um primeiro colocado enfrentar o oitavo e o oitavo ganhar. Caralho. Então, era um time, mano. Bacana. Claro que o Terry Cavins aí traria um impacto da mesma forma que... Com certeza. Que trouxe em sacramento, né? É. Pra entregar aí pelo menos 15, 20 pontos. Mas a gente sabe que no final do dia o Curry foi... Não, não. A grande peça. Impressionante. Mas a gente botou ele em primeiro, então teria que botar alguém aí em sétimo, né? Na oitava posição, quem tinha o pick era o New York Knicks. Quem foi draftado foi o Jordan Hill. Não sei se vocês lembram. Teve aí uma... Sua passagem maior pelo Indiana Pacers. Jogou a jogar no... Jogou no Lakers. No Lakers também. Aquela fase tenebrosa da equipe com o Robert Sacre. E Deus me livre. Mas na nossa opinião, rapaziada, quem o Knicks deveria pegar e assim, é um jogador que eu... Eu entendo vocês falarem tipo, porra, mas ir atrás dele no draft na oitava pick. É, mas como a gente tá pensando em como foi o futuro dos caras, como os caras... Qual foi o futuro da carreira deles, a gente vai ter que botar ele aqui. Então oitavo pick pra gente vai ser um cara que acabou sendo... Olha só. Foi a déc... Não? Era a segunda round. Quadragésima sexta pick. Foi a 46ta pick. Quarenta e seis. Quadragésima sexta pick. Pelo Cleveland. Vamos botar o... Danny Green. Danny Green, rapaziada. Vamos ter que botar o Danny Green. Mas chover rede. Cara, é... Assim... Ele que veio de UNC, né? UNC, Tar Heel. Eu sei que é difícil falar. E assim, tem alguns jogadores que, na minha opinião, nessa classe, são melhores que o Danny Green, tá? Por exemplo, aqui, na 34ta pick, o Sérgio Lula foi draftado. Meu Sérgio Lula nunca jogou na NBA. Ele sempre jogou no Real Madrid e tal. Pra mim, ele é um dos melhores armadores, um dos maiores ala armadores da história fora da NBA, assim. É impressionante. Tem muitos jogadores da NBA que não jogam o que esse cara joga. Há anos, o Houston tenta levar ele pra lá, mas ele nunca quis. Ele ganha milhões no Real Madrid. Ele já é campeão várias vezes na Euroliga. Então ele não quer. Mas, por exemplo, é um jogador que eu acho muito melhor. Que o Danny Green, né? Agora, o Danny Green teve um sucesso na NBA. Não, o Danny Green é tricampeão da NBA, rapaziada. Os Spurs, Toronto e Lakers. E metendo bola. Defendendo jogadores importantes. Fazendo a função dele, não é? Assim, o que a galera esperava do Danny Green? Claro. Sim. Bola caiu na mão dele e ele convertiu. Teve apagões durante esses últimos anos? Teve. Sim. Mas, ao mesmo tempo, além de meter bola, ele também tinha o papel de defender. Era um cara que... Não só fazia merda em quadra, mas, tipo... Só fazia merda em quadra. Não, tinha momentos importantes. Não, óbvio. Com certeza. E, assim... A gente tem... Por mais que quando a gente pensa assim... Pô, mas você... A oitava pick vai gastar o seu pick pra um cara que não vai mudar a sua franquia? A gente vai gastar com um churro. São drafts e drafts, rapaziada. A gente viu em 2021 um draft que foi muito foda, assim, tá ligado? Tipo, com muito talento, assim, com possibilidade de mudar a franquia. Mas tem classe, rapaziada. Que são... E jogadores assim tem dois. Sim. Tem três. O resto vai justamente ajudar o time a ser campeão. Vai ser um bom jogador. Os role players que são essenciais. Essenciais. Entendeu? Então, o Danny Green é um jogador que entraria nesse Knicks aí. E, por exemplo, a gente veria mais pra frente um Knicks com o Carmelo. Ou um Knicks com a Marstall do Maier. Nessa época ainda contava, assim, Danilo Gallinari, Chris Duhann, Wilson Chandler, Larry Hughes. Então, mas tem um Danny Green aí com o Carmelo. Trace McGrady, né? Trace McGrady tava por aqui. Ah, mas já tava... Não, era o Trace final de carreira que não deu absolutamente nada. Não, então, mas tipo assim, se a gente estivesse ali naquele time do Knicks, né? Sei lá, você lembra? A gente teve um Jeremy Lin. A gente teve um J.R. Smith. A Marstall do Maier. Tyson Chandler. Carmelo Anthony. Né? Jason Kidd. Já chegou a jogar pelo Knicks. Aí, se a gente tivesse, dentro desse bojo, um Danny Green, que era um cara que, porra, sempre foi um chutador de primeira. Que tinha ótimo tamanho pra defender ali até a posição 3, né? Será que esse Knicks poderia chegar mais longe? Eu acredito que sim. Desculpa, gente. Por exemplo, o Danny Green foi o primeiro título dele. Foi com o Spurs em 2013, 2014, em cima daquele Miami Heat. E aí, se a gente botasse o Danny Green no Knicks de 2013, 2014, já era um Tyson Chandler que tava brigando, foi Defensive Player of the Year, né? O melhor jogador de defesa, o Carmelo, que ainda... Tava no seu prime, não tinha descido ainda. Tava metendo muita bola. Fez 60 pontos pelo Knicks, né? O career high dele, 60, 61. O Jeremy Lin tava num ano, assim, vamos dizer assim, iluminado. Tipo assim, teria que ser aquele ano, porque o Lin depois... Mas quantas vezes que a gente não viu que aquele... É, óbvio. No caso do Toronto... É, óbvio. ...de acontecer. Então, poderia ter sido muito bem aí com o Danny Green na equipe. Vai que... Concordo com você, mano. O Danny Green foi campeão com o Knicks em, né? Uma, duas temporadas e uma somente com o Toronto. Às vezes ele é o Lucky Charm, né? A peça aqui da sorte. É, ele no Toronto jogou pra caralho, mano. Jogou. Então, assim, eu acho que o Danny Green entra aí na nossa posição 8 aqui pelo... Cara, pelo futuro dele. Pelo futuro que ele teve na Liga. Três vezes campeão. Foi um jogador de muita regularidade. Então, a gente bota o Danny Green aqui. Justo, justo. Que é foda. Às vezes a gente bota outro jogador aqui, rapaziada, que a gente acha que foi melhor. Ou que é melhor. Por exemplo, o próximo jogador que eu vou botar aqui pra mim, eu acho que é melhor que o Danny Green. Mas não teve regularidade. Não conseguiu entregar. O nono pick aqui foi do Toronto Raptors. O do Demar DeRozan, como a gente falou, foi esse pick, o nono pick. Mas como o Demar DeRozan a gente botou pra ser o quarto pick no nosso draft, a gente escolheu aqui um cara que chegou a ser um dos melhores armadores ali da Liga em algum momento. Eu tô no top 10 dessa classe também, ele foi o décimo pick pelo Bucks. Teve seu hype, teve seu hype por um momento. Chegou a levar um time que foi o Milwaukee Bucks pros playoffs, que a gente tá falando de outro armador que saiu do high school, decidiu não fazer college, foi jogar profissionalmente na Itália. Foi jogar profissionalmente na Itália e depois foi pra NBA, que é o Brandon Jennings, rapaziada. Baixinho, canhotinho, jogava muito, tinha um handle absurdo, puxava jogo. Era um puta score, mas de novo, era aquele cara que não tinha uma mentalidade de... Tipo assim, ele era jogador, ele não era atleta. Sim. Ele era um cara que, por exemplo, ele já foi pra Itália porque era um cara que vivia numa situação de pobreza muito grande, não tinha como ele não ajudar em casa com dinheiro, né? Porque você vai pro college e hoje em dia até pode você fechar contratos de publicidade. Mas 10 anos atrás isso nem se passava pela cabeça. Isso não podia, né? Então... E não era uma coisa nem que os jogadores brigavam. Pra eles o fato de estar estudando ali com a bolsa já era algo, né? Depois que essa discussão começou a vir mais e mais e eles conseguiram conquistar isso. Mas na época teve oportunidade. Aí o Brandon Jennings, que hoje a gente vê muitos jogadores indo pra Austrália, né? Pra se profissionalizar, jogar com jogadores profissionais e depois ir pra Liga. A gente viu o Brandon Jennings fazer isso, assim, sozinho lá em 2009. Ele foi pra Itália, jogou na Itália uma temporada inteira e depois foi aí draftado aí na décima pick. E assim... Ah, ele que caiu calor aí, chegando na Liga com 20 anos. Já metendo também 15.5 pontos, 5.7 assistências. 1.3 steals, né? No jogo de bola. Então... E já foi de cara Stotter da equipe. Foi jogador de 82 jogos como titular. Então, realmente, ele fez daquele time do Bucks algo mais competitivo. Claro que depois da saída do... Pra mim, Bucks, mano, entre 2000 e 2010. Era a época de Ray Allen, né? Que depois foi iniciado o Supersonics, foi pro teu Boston e o Bucks acabou meio que ficando esquecido. Acho que foi aquela geração do Brandon Jennings. O Montellis foi mais tarde pra lá. Tinha também aquele pivôzinho de óculos. Tu sabe... Larry Sanders. É, Larry Sanders. Larry Sanders. Lembra? Virou rapper. Virou rapper? Tentou virar rapper em algum momento. Isso é mais comum do que parece no NBA, os caras que estão no meio dos cenários. Aí você vê, tipo assim, ele teve um stretch ali de 2009 até 2015. 2014, 15. 15 pontos, 16 pontos, 19, 17, 15, 15. De assistência foram 5.7, 4.8, 5.5, 6.5, 7.6, 6.6. Então, arremessando pra 3 pontos, numa época que não era... O negro não tacava tanta bola, né? 37%, 33, 37, 36. Então, era um jogador que, assim, tinha, assim, muito, né? Acabou saindo cedo da liga. Com 29 anos ele foi jogar na Europa de novo. Foi pra Rússia jogar no Zenit. E, se eu não me engano, ele joga até hoje profissional na Europa. Ou foi pra China, né? Porque... Eu não lembro o momento do Brandon Jennings. Não, eu acho que ele se aposentou. Ele se aposentou. Em que momento que ele começou a cair, né? Porque depois ele mais tarde foi pro Detroit. E nasceu a segunda temporada por lá. Já começou a jogar metade da campanha. No Detroit, né? Entre 2013 e 2016, por exemplo. Em 2015 ele já tava jogando no time da D-League, do Detroit. Em 2016 ele foi pro Orlando. Em 2017, uma curta passagem pelo Knicks. Não, aqui esquece. Aí já ficou mexido, né? Aí em 2017 ele já foi pra China. Em Washington, depois voltou pro Milwaukee, jogou 14 jogos. Então, em 2017 ele foi pra China. Em 2018 ele jogou 14 jogos pelo Milwaukee. Em 2018, mesmo ano de 2018, ele fechou com o Zenit pra jogar a Euroliga na Rússia. Até acabou jogando bem, jogou alguns jogos por lá. E depois decidiu parar de vez. A gente fala só um pouco dos jogadores de NBA que realmente conseguem fazer uma vida por lá. É, óbvio. É por isso que o draft ele funciona. Porque tá toda hora saindo gente, cara. Tá toda hora... Cara, você tem uma carreira na NBA de 10 anos, de 12 anos, de 15 anos. Ah, mas ele não fez... Cara, mas é muito difícil se manter na melhor liga do mundo. É, tu faz o cálculo comigo. 30 times, 15 spots, né? 15 vagas por time. São 450 vagas pra um mundo inteiro que joga basquete. Joga basquete. Então, pra você realmente se manter lá, tu fazer uma carreira... Isso tem que ser muito bom. É, claro. Tu vou botar a cara de fora de sério. É um Kobe, um Dirk que ficaram lá 18, 20 anos. É, esses aí são até um caso à parte. Mas é um Donis Hesner. É. Quem era o Donis Hesner? Era um bom jogador. Mas ele se manteve na liga... E aí, ele é getting paid. Não, e ele se manteve na liga a carreira toda. Por quê? Porque ele know his role. Ele chegou a ajudar o Miami nos títulos. Que é o papel dele hoje, até, né? Não, o Mike Miller. O que é o Mike Miller se não chutar? Ele era nada. Cara, o Mike Miller não era nada. O Kyle Cover. Se ele não chutasse, ele não era nada. Mas eram jogadores que eram especialistas no que faziam. Até o Danny Green que a gente pegou aqui. É, o Danny Green, pelo menos ele tinha defesa. Ele era um two-way player. Além de matar a bola, ele era um two-way player. Né? Então, de novo, né? São jogadores que conseguiram se manter na liga. O Brandon Jennings, pra mim, por exemplo, em questão de talento, é um jogador melhor que o Danny Green. Mas é um cara que não conseguiu se manter na liga há tanto tempo. É óbvio que no seu prime, né? No seu tempo na liga, assim, que ele levou a sério. Ele dava medo, cara. Se tinha jogos dele contra o Curry, ele amassava. Sim. Sabe? Bota a highlight do Brandon Jennings no início da carreira que você vai... Você vai falar, cara, que esse cara... Porra, né? Tinha qualidade. Mas a gente bota ele na 9ª posição indo pra Toronto aí, né? Ele jogando aí pra... Ah, tinha o Dre Barniani, já tinha o Chris Bosh ainda. O último ano do Chris Bosh antes de ir pro Leach. Ia ser interessante ver o Jennings com esses caras. Jerry Jack, Amir Johnson... Ia ser interessante. Provavelmente o Lawyer não iria pra lá. Não seria aí a... Com o Toronto pegando um armador, não seria a necessidade deles ir atrás do Lawyer ou de outro armador. Então, mexeria de novo aí com... Com o roster inteiro. O roster inteiro do Toronto. Indo pra 10ª posição, o Milwaukee Bucks que acabou draftando o Brandon Jennings, na nossa opinião. A gente manteve aí no armador, né? Manteve em outro armador, um cara que tá na liga há muitos anos. Também é campeão da NBA, se eu não me engano, duas vezes campeão, né? Uma só. Uma vez campeão da NBA. Medalista olímpico aí. Acabou de ganhar o bronze. Acabou de ganhar o bronze. E é um dos melhores armadores australianos que já jogou na NBA. Patrick Mills, né? Patrick Mills. Ele que foi draftado na 45ª posição, se eu não me engano, nesse draft. 55ª. 55ª, né? Tava quase não sendo draftado. Quase não sendo draftado, né? Foi um jogo... E olha só, nesse draft a gente ainda tem jogadores como Joe Ingles, Aaron Baines, Luigi D'Atomi. Cara, é tipo, é foda. Mano, o Teodosic. O Teodosic foi a pique número 59. O Teodosic, cara. O Teodosic é um dos melhores armadores que a gente já viu na Europa, assim. Na Europa. É surreal. O cara, o jeito como ele joga. Ele chegou a jogar no Clippers, pra quem não lembra, mas, tipo assim, já também bem coroa. Ele já tava com 33, né? Com pouca minutagem, então... Ó, a gente teve o Faverani, o Vitor Faverani, que agora tá no Flamengo, né? Que jogou bastante tempo na Europa. Chegou a jogar no Boston Celtics e tudo mais. Ele tava na Espanha na época. Foi draftado também nesse draft. Então, é foda. O draft de 2009... É classe recheada aí de talento. É foda. Mas a gente botou aqui o Paddy Mills, né? Jogador que foi draftado aí na 55ª posição pelo Portland Trailblazers. Ele tava no seu segundo ano em St. Mary's, né? Uma faculdade que também não é lá isso tudo. Mas por que a gente botou o Paddy Mills aqui, de novo? A gente tá pensando em longevidade, a gente tá pensando em jogadores que tiveram uma carreira sólida na NBA, né? E quando a gente fala em draft, a gente pensa nesse tipo de jogador. Então, eu boto aí... Com certeza tem que estar. Um jogador que tem um ótimo chute, é um ótimo armador. Sabe a sua função? Nunca teve aquele problema de ego. Tudo bem que ele encaixou no sistema do Popovic e dos Stores e entendeu que realmente o role dele é sendo esse sexto homem saindo do banco. Que pra mim é um dos melhores backup guards da liga. Tendo agora pro Nets, né? Pro Brook Nets. E ele que originalmente foi draftado pelo Portland, né? Mas eu não lembro dele ter jogado duas temporadas por lá. Eu também não lembro. De 2009 até 2011. Chegou também tímido aí. Porra, 2.6 pontos, 5.5 pontos no seu sophomore year. Então, ele realmente, quando foi pro Spursky, já começou a produzir mais. Entregando 10, 10, 12. É, é um armador clássico, né? Tipo, assim... Sabe puxar pontos na hora que tem que puxar pontos. Às vezes sai zerado, mas sai com 5, 6 assistências. Tem um bom chute de 3 pontos. Vai naquele tamanho normal ali pro armador que todo mundo tem. Então, assim, é um jogador regular. Que consegue manter uma produção. Às vezes, ele vai entregar até 20, 25 pontos pra você numa noite em que precisar. É, pior que é uma bola boa também, né? É uma bola que estiver boa. E ele tem bola pra isso. E iria aí pro lugar do Milwaukee Bucks. Que, enfim... Teve um hype aí no Brandon Jennings. Talvez não teria esse hype com o Perry Mills. O Perry Mills nunca foi esse jogador estrela. Tem ótimos jogos aí quando se trata de seleção, quando se trata de FIBA. Mas na NBA sempre foi tido como um dos melhores backups que a gente já viu aí nessa nossa geração. Backups, jogadores que saem do banco aí na posição de armador, né? E a gente bota aqui na décima posição em questão de talento mesmo, né? Sim. Aí agora a gente vai falar, rapaziada. Três menções honrosas aqui. Jogadores que ficam de fora aqui pra gente, que também fizeram um barulho na liga e que, enfim, mereciam estar aqui logo em seguida depois do Top 10. Em décimo primeiro pick, originalmente ele acabou sendo o Terrence Williams pro New Jersey Nets na época. Não sei se você lembra, o Terrence Williams era um jogador que dancava tudo, botava tudo pra baixo. Mas era só isso. Mas ele só fazia isso, né? E a gente na décima primeira pick, botaria um cara aí que... Deixa eu ver até aonde que ele foi draftado, qual foi a posição que esse cara foi draftado que a gente foi botar. Eu não tô nem achando aqui pra ter noção. Ah, décimo oitavo. Décimo oitavo da Ty Lawson. Ty Lawson. Um armadorzinho de Denver que fez um barulho quando tava lá. Na época do Carmelo, se eu não me engano, tava pegando o finalzinho do Carmelo, o Ty Lawson pegou. Jerry Smith. Ty Lawson era um jogador que, cara... E durou lá até seis temporadas com o Denver. Seis temporadas. Era um jogador mais baixo até pra posição ali. Tacou ali seu 1,80, mas todo mundo sabia que era mais baixo que isso. Mano, eu vou te falar. Temporadas aí com 17, 16 pontos, um armador do tamanho dele. É. Numa liga que é tipo, claro, a gente pega armadores no início dos anos 2000, 2010. É, porra, D-Rose, Westbrook. Então, vinha um cara desse aí. Que não era um jogador mais atlético. Não era de merecer o Ty Lawson, mas, porra, mérito total dele. Mérito total. É um jogador também. A gente já é o Smith e o Chris Anderson. Sim. Chris Anderson. E, assim, é um jogador que acabaria indo pro New Jersey Nets aí. A Ty Lawson ia trazer... Cara, ele era um jogador que... Era um armador que puxava ponto. Ele gostava de ser um armador pontuador. Era um pouco do que a gente viu aí do Isaiah Thomas, só que sem o chute do Isaiah. Um jogador que gostava mais de penetrar, fazer floater, bandejinha, achar os caras abertos. Né? Então... Ele que é até mais alto que o... É, ele é mais alto que o Isaiah. Aqui ele está como 5'11, né? 1'80, sabendo aí que ele tem um 7'7 originalmente. É. Mas... Não, acho que é pra décima primeira, acho que tá mais que justo. Mais que justo, né? 9 anos de liga, né? Hoje em dia tá pela China. Tá não. Então, em 2018 e 2019, já foi pra CBA. Hoje já não sei onde é que eles se encontram. É, eu acho que o Ty Lawson, de repente, ele tá indo pra Grécia, cara. É, ó. Ty Lawson... Mas é mais um caso que a gente fala, né? Officially moves to Greece and Colossus, né? Colossus é um time aí que joga na primeira divisão da Grécia. Então tá aí o Ty Lawson... É... O Ty Lawson indo pra Grécia. É ele que fez um post polêmico e abanido do campeonato chinês. Meu Deus do céu. Foi militar. É, tudo bem que falar qualquer coisa na China já é esse motivo pra você também ser banido do campeonato, né? Então, vamos deixar claro aqui que não é que o Ty Lawson deve ter falado alguma coisa muito, né? Bizarra. Até porque não precisa de muita coisa pra... Pra atingir os caras. Pra atingir. Beleza? Então a gente bota aí o Ty Lawson em décimo primeiro. Em décimo segundo. Originalmente, quem foi draftado foi o Jared Henderson, que foi pro Charlotte Bobcats na época, o outro jogador que... Ele saia pra cá. Esse aí saia muito pra cá. Porra, dancava muito. Mas só fez isso? Também. Ele que saiu de Duke. Na nossa opinião, quem deveria estar no lugar dele era o Tess Gibson. Ele que fez uma passagem maneira no Chicago Bulls. Chicago Diddy Rose, Carlos Bulls e Joaquim Noah. Pô, um jogador muito atlético. Um ótimo defensor. Mas ele vivia somente de polcha, né? Todo o resto... O jogo dele era inteiramente isso. Dentro do garrafão e defensor. Mas é um jogador que seria importante, né? Defesa e tamanho nunca faz mal e, querendo ou não, tem uma longa carreira na NBA. E na décima terceira posição, o Tyler Hansbrough, que foi aí um dos maiores jogadores do universitário na época. Jogou em UNC, né? Até seu último ano. Todo mundo achava que ele ia ser um jogador muito pica na liga, porque ele realmente foi muito bem no universitário. Acabou indo pro Pacers. Não teve uma carreira muito boa na NBA. Ele não conseguiu fazer a transição do seu jogo. Na nossa opinião, quem deveria ser a décima terceira escolha indo pro Pacers, que depois acabou jogando no Pacers um bom tempo aí, seria o Darren Collison, né? Outro armador clássico, né? Aquele tamanho clássico. Um jogador que não era tão atlético, mas era um jogador rápido, veloz, tinha boa visão de jogo, criava o próprio arremesso, conseguia defender bem a posição 1, às vezes a posição 2, se o cara fosse um pouco menor. Então, o Darren Collison também teve uma carreira, vamos dizer assim, longa na NBA. Só não durou porque ele não quis, porque ele aposentou por conta da religião, né? Que ele acha que é testemunha de Jeová ou algo do tipo, que ele só ficou aí 10 anos, mas, pô, ele aposentou enquanto ainda tava produzindo bastante, em torno de 12, 15 pontos, talvez. É, na última temporada dele ele tava aí com 12 pontos e 6 assistências, com 1,5 roubo de bola por jogo, né? Aposentou com quantos anos? 31. 31. Então ele tinha pelo menos mais uns 4, 5 anos, se quisesse. É, teve a melhor temporada dele aí, jogando aí no... Teve um lance desse, que ele se aposentou por conta da religião. É, pode ter sido, pode ter sido. As médias da carreira dele são de 12 pontos, quase 3 rebotes, 5 assistências, 47% dos arremessos de quadra, 40% dos arremessos de 3 pontos e 85% do lance livre. Sim. Bizarro, né? É bola, é bola. Então, o Darren Collinson aí pra gente iria, é... na décima terceira posição. Lembrando, rapaziada, que tem outros grandes jogadores aqui, é... A gente falou... Grandes jogadores não, né? Mas jogadores importantes, né? A gente falou do Sérgio Lu, o Nick Kalatis, que foi um jogador que jogou no Memphis Grizzlies, mas ele que é greco-americano, né? Mas ele teve o seu melhor, suas melhores temporadas na Europa, com o Panathinaikos, e agora tá no Barcelona, né? O Nando Decolo, que também foi um jogador que jogou no Toronto Raptors, como armador, e também no San Antonio Spurs, mas acabou tendo suas melhores temporadas na Europa também, ele que é armador francês, jogou bem nas Olimpíadas até, é campeão da Euroliga pelo Fenerbahçe, pelo CSKA Moscou, é... Enfim, tem alguns outros jogadores bons aqui também, jogadores que não foram draftados, mas que são bons, a gente falou do Aaron Baines, falamos do Teodosic, falamos do Wesley Matthews, jogadores que foram on-drafter, mas que tiveram carreiras, né? Joe Ingles também não foi draftado, o próprio Faverani que a gente falou, Luigi D'Atomi, então jogadores que entraram pra liga, que não foram draftados, mas acabaram tendo aí também... É, trazendo bastante impacto aí pra liga como um todo. Ou seja, no mundo do basquete ou na própria liga em si, né? Porque a gente não colocou os on-drafter, a gente botou somente a classe que realmente foi escolhida pelos times. Lembrando que nessa classe também a gente tem aí, lá no segundo round, o próprio Patrick Beverley, draftado aí na 42ª pick, ele que já tinha saído da faculdade de Arkansas e tava jogando na Ucrânia, né? Esse aí foi longe pra jogar. Jody Mix também, que tinha ideado de Kentucky, né? Jonas de Rébico, né? O sueco, que tava jogando na Itália. Então, rapaziada, esse é o nosso redraft, né? Vamos refazer, vamos recapitular. Então, olha só. No draft original, o primeiro pick pro Clippers foi o Blake Griffin, O segundo pick pro Memphis Grizzers foi o Hashim Thabit, o terceiro pick pro Oklahoma City Thunder foi o James Harden, o quarto pick pro Sacramento Kings foi o Tyreek Evans, o quinto pick pro Minnesota Timberwolves foi o Rick Rubio, o sexto pick também pro Timberwolves foi o Johnny Flynn, o sétimo pick pro Golden State Warriors foi o Stephen Curry, o oitavo pick pro Knicks foi o Jordan Hill, o nono pick pro Raptors foi o Demar de Rosen, décimo pick pro Bucks foi o Brandon Jennings, e depois o décimo primeiro pick foi o Nets, o Terence Williams pro Nets, o décimo segundo pro Bob Katz foi o Gerald Henderson e o décimo terceiro pro Pacers foi o Tyler Hansborough. Essa é a lista original. A lista do Basquete Talks é... Vamos lá, Stephen Curry indo pro Clippers, seguindo do James Harden pro Memphis Grizzlies, Blake Griffin se juntando aí ao KC Thunder, de Rosen pro Sacramento Kings, Jill Holiday e Rick Rubio, né? Quinto e sexta pick indo pro Minnesota Timberwolves, seguido do Tyreek Evans, que foi o calor do ano dessa classe, pro Golden State, Danny Green indo pra Nova Iorque pelos Knicks, Randall Jennings com o Toronto Raptors, seguido do Paddy Mills pro Milwaukee Bucks, e a gente vem aí na repescagem décima pick, décima primeira com o Ty Lawson, pro Nets, décima segunda Ted Gibson, pro Charlotte Bob Katz, e fechando aí com o Darren Collinson, indo pro Indiana Pacers. É isso, rapaziada. Esse foi o nosso redraft da classe de 2009. Deixar nos comentários se você tem alguma mudança nessa lista nossa, qual seria o seu redraft de 2009, quais outras classes de draft que vocês querem ver aqui no quadro, redraftando as classes, beleza? 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 E deixa o seu like aqui no vídeo, que é muito importante pra gente, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative sim as notificações pra receber os vídeos, assim que eles aparem no canal, e no mais, segue a gente no Instagram, arroba basquetetalks. Beleza, rapaziada, grande abraço pra vocês, arroba iamboras, que é meu parceiraço de 2 metros, eu sou arroba ckremali1, arroba loran.crime, é o nosso querido editor. Valeu, rapaziada, grande abraço, tamo junto, valeu!